Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Estamos aqui continuando com o trabalho nesse canteiro, gente, que não acaba nunca mais, né? Então, sejam bem-vindos para mais esse vídeo, a continuação aí da arrumação desse canteiro. Gente, já era até para ter terminado o canteiro, né? Mas eu não consegui porque os vizinhos estão fazendo construção, está muito barulho e acaba colocando música, né? Então, não consegui, radiei um pouco a conclusão desse canteiro aqui, porque eu quero filmar, quero mostrar para vocês, né? E hoje eu vou tentar fazer isso então. Gente, já deu tanta bacia, tanta bacia e não acabou ainda, ó. Ainda falta um pouco. Tem aqui, tem ali no final, tem bastante ainda. Mas eu contei aqui, gente, já deu oito bacias dessas, ó. Todas grandes, né? Bacias. Aqui, ó, tem peneira de... A frente, né, do ventilador. Eu sempre falo peneira, mas é a frente do ventilador. Já deu oito. Então, com o restante que falta, eu acredito que vai dar nove. E são tudo grandes. Essa aqui, ó, é uma cuba de pia. Olha o tamanho. E é tudo grande. Então, rendeu demais. É um canteiro que achei que ia ser rápido, mas, na verdade, tem muito cacto aqui, viu? Tem bastante. E, lembrando, foram todos plantados de semente, gente. Todos de semente já está florescendo, ó. E dando frutinhos já com as sementes. Então, eu pretendo acabar de arrancar esses cactos hoje e dar uma limpada aqui no canteiro. Tirar todo o mato. Estou pensando até em retirar a primeira camada de terra. Porque, com isso, eu vou estar retirando também as sementes que caíram no chão, né? O mato já está produzindo muita semente. Ó. Então, eu vou estar fazendo isso. Já não chove há muitos dias, gente. Bastante dias mesmo. Está muito seco, muita poeira. Olha só como empoeiraram. Já está aqui dentro desses potes já há uma semana, né? Já foram tirados da terra tem uma semana. E eles não sentem muito, ó. Porque tem reserva de água, né? Então, eu fico despreocupada. E eles continuam a floração dele. Olha que gracinha, gente, essas mamilárias. Florescendo. Acho tão lindo. Olha que lindo. Então, gente, como eu estava falando, eu vou retirar a primeira camada de terra aqui do canteiro para ver se tira um pouco da semente. Porque quando começar a chover, vai nascer tudo de novo. Vai nascer bastante. E o trabalho aqui continua. É bastante. Todos os canteiros estão com mato. Então, eu vou ter bastante trabalho aí. Bastante mesmo. Minha filha está me ajudando. E enquanto isso, enquanto ela vai adiantando aqui para mim, eu vou regar as plantas, as outras plantas. E quero filmar também as flores que eu tenho aqui. Gente, tem muita flor. Tem muitas frutas florescendo. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Gente, no vizinho tem música. Talvez não vai ter jeito de filmar muito. Até não filmei bastante por causa disso. Então, agora está um pouquinho mais baixo. Acredito que não vai aparecer. Mas se aparecer, eu não vou poder ficar gravando, tá bom? Mas olha a floração do Logan. Como está linda, maravilhosa, gente. Cheinho de insetos polinizadores de todos os jeitos. Já vi moscas, várias abelhas. Abelhas pequenininhas, né? Sem ferrão. Abelhas com ferrão. Então, está um prato cheio para os insetos. Olha só, que legal. Muito lindo, né? Olha o tamanho desse cacho. Aqui dá para ver alguns insetos voando. Tem bastante, gente. Até mosca também. Lindo demais, viu? Estou apaixonada nessa floração. Olha que coisa linda. O tamanho dos cachos. Aqui, gente, tem a floração dessa orquídea maravilhosa. Eu acredito que é uma orquídea de chão, né? Eu não sei. Sempre vejo dela no chão. É linda demais, gente. Olha que coisa linda. Encheu de cachos para todo lado. Aqui está no pé de um pé de laranja. Está no chão. Olha que lindo. Muito lindo, gente. Muitos, muitos cachos. Lindo demais. Estou apaixonada, viu? Olha só. Se eu tivesse coragem de tirar, eu levaria para casa para fazer um arranjo. Mas eu tenho dó. Linda, né, gente? Maravilhosa. Essa aqui, gente, é a primeira vez que ela floresce. Acredito que seja um dendóbrio. Olha que coisa mais linda. Estou encantada, gente. É muito linda. Como não gostar das flores, né? Que coisa maravilhosa. E ainda tem mais um cacho aqui para poder florescer. Olha só que lindo. Quanto botão. Linda demais. Olha isso. Essa daqui também é um dendóbrio. Maravilhosa. Escandalosa, né, gente? Olha o exagero de flor. Olha que nem está chovendo, né? E eu faço pouca rega. Maravilhosa demais, né, gente? Olha isso. Coisa linda. E olha esse pé de amora. Que coisa maravilhosa, gente. Estou encantada. Para mim, isso é muita riqueza. Olha isso. Imagina quanta poupa vai dar aqui fazer geleia, né? Suco. Que maravilha. Espero estar colhendo, né? Porque às vezes os passarinhos derrubam. Às vezes a gente não chega a tempo e já caiu. Mas é bastante. Mas é bastante. Olha só. Que maravilha. Produziu abundantemente. Estou encantada, gente. Hoje foi um dia de muitas surpresas por aqui. Olha que lindo. A gente trabalha, mas também tem as coisas boas. Olha isso. Lindo demais, gente. Muito lindo. Lembra a infância da gente, né? Tinha bastante. E eu amo tudo isso. São memórias boas. Gente, olha aqui que riqueza. O pé de tomate tomou conta, gente. Virou uma mata. Minha hortinha é uma mata de tomate. Esse tomatinho aqui pequenininho. Olha que coisa mais linda. Esse está estragado. Olha assim. Que lindo, gente. Olha esse pé de salsinha aqui no meio. Que coisa mais linda. Olha isso. O pé de tomate estava em cima dele. Olha só. Está lindo. Está crocante, gente. Eu vou estar levando para casa. Eu vou consumir. Olha por baixo aqui quanto tomate. Vê se eu aguento isso, gente. Que riqueza. Eu acho isso maravilhoso. Você poder plantar e colher na sua casa. Olha aqui. Que lindo, gente. E é tão doce. Tão doce. Sem nada, gente. Produziu aqui sozinho. Eu fiquei com dó de arrancar. Aqui é contato com o chão. Contato com o chão faz isso. Esses eu descarto. Mas os que estão inteirinho, eu uso tudo. Muito rico, gente. Muito rico. Eu sempre falo que quem tem tudo isso é rico. Rico não é ter dinheiro, gente. É ter o próprio alimento, né? Você produziu e colheu em casa. Eu acho isso fantástico. Não poderia deixar de mostrar essa lindeza aqui, né, gente? As flores não abriram ainda, ó. Estão abrindo, mas eu não vou poder esperar, né? Que a música volta e eu não vou poder gravar. Olha só que lindo, gente. Imagina o espetáculo. Aqui já abriu uma e aqui uma outra, ó. Abriu e já fechou. Agora essas outras vão abrir todas juntas. Eu espero que tenha sementes em seguida, né? Tomara. É muito lindo, gente. É um ferocactus. Só não vou saber dizer qual deles. Mas é muito lindo, né? Ali tem um outro. Eu vou mostrar para vocês que está florescendo também. Acredito que é do mesmo. Aqui, gente, tem essa suculenta. Que era só um galinho caído aqui, ó. Olha só como ela cresceu e esparramou. Olha só. E agora vai florescer, ó. Olha só. Aqui é botão ainda. Vai abrir. As flores são lilás. Uma cor assim, arrocheada. Olha que lindo. E aqui do lado está o outro ferocactus. Olha que lindo. Vai abrir também as florzinhas. Aqui também parece que vai florescer, ó. Tem uns botãozinhos brancos ali. Nunca vi a flor desse, gente. Parece que vai vir flor então. Vamos ficar de olho, né? Olha só que lindo. E aqui, gente, aquele da flor roxa, olha os frutos com semente. Olha só que gordinho isso aqui. E o mato está aqui junto. E ali tem outra flor. Eu vou mostrar também para vocês. Olha que linda essa flor, gente, da paródia. É uma paródia. Que linda. Essa aqui do lado é a magnífica. Essa aqui é outra. Eu também não sei dizer qual delas, ó. É uma paródia diferente. Essa então é a magnífica. Lindo, né? E essa aqui é aquela outra. Que também tem um nome complicado. Que começa com L. Não sei dizer o nome dela. Mas é paródia também. Então aqui tem três variedades de paródia. Quem souber o nome, gente, coloca aí para mim. Essa daqui eu vou deixar escrito. Essa aqui é a paródia magnífica. E essa eu não sei o nome dela. Mas é lindo, né, gente? Coisa linda. É inverno ainda, mas o sol anda muito quente. Muito seco por aqui. E estamos tendo muitas florações. Olha essa suculeta. Olha só que linda. Muitas flores, gente. Muitas flores por aqui. Gente, quase terminando aqui o canteiro. Mas não vai ter como gravar mesmo. Porque a música deu uma pausa, mas toda hora ela volta. E não podemos gravar com música, né? Então a gente vai ter que parar. Agora eu vou estar limpando esse canteiro. Eu vou limpar, tirar todo esse mato. Vou tirar a primeira camada. Dar uma revirada nele, né? E acrescentar a terra nova para poder replantar. Mas aí eu volto com outro vídeo na continuação desse canteiro aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de ver coisas bonitas também. Aqui muito trabalho. Mas agora a gente vai parar com o vídeo, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.